Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá 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 Vai, vai pra tudo, vai, vai pra tudo Deixa que ir pra se lavou Jogê Atlético vai Abraça, Nelson Abraça, Nelson Que esposa Um aniversário A um do outro trabalhou A um do outro trabalhou A um do outro se torna o salão A um do outro se torna o salão Vai em vagabundo, dá um mar de garoto Vai em vagabundo, dá um mar de garoto Vai em vagabundo, dá um mar de garoto Aqui vai em vagabundo, dá um mar de garoto O turismo da gasta, galera, saca a infodida Toque pra trás